Música Música Maluma e cai, o carro da loada O malvado nunca se ganhou Maluma e cai, o carro da loada O malvado nunca se ganhou Música 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 Deixa pra lá Música Direito contra as mulheres Tá fazendo aqui Um tipo de Chamar atenção, né Saber o direito das mulheres, né Elas por elas E aí Ha ha Tô enfiado na lama É um barro sujo Quantos úribos tem asas Que eu não tenho asas Mas estou aqui em minha casa Quantos úribos tem asas Tô ficando segurando a parede do mundo E o meu quintal Manguetal Andamos por esse peito Tentamos de coletivo Ninguém sente o cheiro sujo A lama da Manguetal Andamos por esse peito Tentamos de coletivo Ninguém sente o cheiro sujo A criança Manguetal Essa noite eu falei Pra beber com meus amigos Me cura Tô ficando segurando a parede do mundo Andamos por esse peito Tentamos de coletivo Ninguém sente o cheiro sujo A de asa Manguetal O homem de verdade não bate em mulher mesmo não, tá certo Aí, aí tá certo E pessoal Eu encontrei aqui na minha cidade paulista Falando sobre os homens que batem em mulher Aí tá certo Gostei, viu Quem gostou desse vídeo Deixa o seu like, seu joinha Porque homem não tem que bater em mulher Porque é covardia, né pessoal Tchau 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 Tchau